A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Nesta sexta-feira, 22 de julho, professores da Rede Pública Municipal de Ensino participaram de um ciclo de palestras no Centro Integrado Multiuso Alvinho. Os professores assistiram vídeos e participaram de palestras durante todo o dia, com temas como a avaliação educacional e a transformação da educação. Legenda Adriana Zanotto